Eu jogo por tudo desse mundo Se for mentira, Deus me faça suco Eu dei bandeira, eu fiz besteira Mas é a única que eu amo, é a única que eu chamo Mesmo da sua cama que secou, vou lindar Minha mulher não vai embora, e ela não chora Aqui no trem está duro, pra doer eu juro Está difícil Oh, meu amor, abre a porta Embora está frio, aqui na minha rio Inspiração não veio, coração doido Coração doido Meu amor, abre a porta Embora está frio Lágrima e brilho, inspiração não veio, coração doido Coração doido Coração doido Por uma noite de prazer Estou a perder a vida feliz Se eu soubesse meio tarde Tem uma boa verdade Não tive razão Foi frio em vão Porque me vejo sempre a mim Ao meu lado Meio mesmo sei porquê Coração doido Coração doido Coração doido Coração doido Meu amor, abre a porta Tento subir pra chorar Tento subir pra chorar Mas eu venci pra te amar Música